Amor, esse filme está muito bom, mas eu acho que eu vou sair da noite. Tchau! Tchau! Meu amigo, você está cansado de esse exercício? Seus problemas acabaram, o que chegou agora, o aluno vai ver a gente. É só você colocar na sua mulher e você saberá onde está. Foi hoje? Você roubeu em casa? Sim. 11 de setembro. Que bom! O que é? Olha só. Muito. Ai! A verdade, hoje eu cheiro mesmo. Gostou de ser uma vez que eu cheiro aqui. Cubra, uma Anel da Verdade, mais um produto seu a ver, mais uma vez por você. E tem um bônus, quem cumprir agora vai ganhar. Todas as cores, o Anel da Verdade,oughtar agora, oúperoe666666666666666666666666666666666666666666 Obrigado.